Com possessão, no frio eu sou espectro, cê não me mapa, tô no V-Fire e cê é espectador Então, mano é um fato, tudo passando de carreira e não me matou porque tava de quatro Café, não me matou e tal, mas sabe que eu vou destroçar em cima do instrumental Você tá possuído, amigo, o cara que te deu poder, com o cara que fez foco comigo Então, por isso que agora eu vou seguir com o Gama O VK já avisou, eu faço isso aqui render, imagina então quando eu vou vender minha alma Ei, cê pode voltar, mas sabe que a vitória contra esse cara é lastimável Pois é tipo um quadro de basquiar, me mata, me revive, minha alma é estimado Mano, o que se importa, eu tenho apreço, você disse que é professor e técnico Então você que me ensinou que valor não vale nada, não tenho preço Tranquilinha, tá de mano, agora é Andrálilho, vou fazer um bagulho, mano Você sabe que você tem gama, o meu rap é tipo arma, agora eu dou no gatilho Sabe, você falou que você é o possuído, falou que você fez pacto com quem dá o poder Eu sou o seu pai, você fez pacto comigo Vem, que eu disse, é pelo maldito, tá na sua pele, mano, agora eu tenho título Dove o veredito, isso tá escrito, agora o que eu falo você é quadro e obedece o contigo Não, obedece o contigo, sabe que é tipo uma batalha, me dá a manaba que eu não paro Te chame de sasque, eu revelo essa porra, nunca vou ser seu pitaculo, eu te maro E é por isso que você fica puto, você nasceu pra ser submissão, se outro me chame de sasque Fazer uma revolução, se é o possuído, caputo Não, não tô nem pro garoto, não do PCVM, você nunca tem me, ou pelo que faço Fala que eu fiz um pacto contigo, porra nenhuma, eu nunca assinei contrato Mas do mesmo jeito, cara, é um vacilão Mano, você fala que é um sasque, você é cara muito foda Só que tudo que você faz, você faz sobre a minha direção E não vai nada, ninguém nesse papo Deixa aqui te falar, tudo na guerra, daquilo que faz Você faz só pelo certo, senão eu vou te castigar Faz o certo, mas sabe que agora, mano, eu faço a revolta toda Encontro você, um cientista, volta pro laboratório Me chame de direção real, tá aqui, lá na folha Fica para tudo, não faço direito, mas esse é o traço Fala pra caralho, cê é mamãe de oração Porra, tu fraquinho, eu sou um sasque, eu te dou um pau sem o braço Ah, tá do mesmo jeito, mano, quando eu falo, o bagulho aqui é lírico Faz que você tem o seu poder, que é visual O meu poder visual não tá aqui, e está no meu espírito Hoje eu não chego, cê não vai entender Ô meu parceiro, agora cê tá retardado Aquilo que você quer cortar o laço, eu quero mesmo Que se foda meus laços, que me sentem fortificados Te deixa fortificado, mano Volta a princesa do Naruto, nunca aguentou nessa parada Pode vir com o meu poder visual, eu fecho os olhos Porque se é raposa, você não é nada Fica pra caralho, cê, porque você é meu ganhado Eu me chamo de um cabalado, nem chego negra do patro Tira-se o meu rabão de suado Ah, vai no meu, vai te atrapando a vez Eu tô chegando, só que eu tô desculado, sério Fala que eu não sou a raposa, você é porra da raposa Então me explica, sabe que quem é em você é, tem a porra do sustano E é por isso que você é o Zé Ruela A raposa tá dentro do meu espírito, só que te fez, eu tô me liela Se é a porra do Suzano, o frecote quer entrar nesse assunto de novo Enquanto você não sabe nem fazer um clone Com 12 anos eu já usava o tal justo de fogo Calma, calma, calma Falou antes de dar a herança, mano cê não pegou essa parada Herdeiro maldito, dono de tudo, dono nem ninguém herdeiro de nada Pode tomar essa história, essa é minha obra-prima Daí é Césio, que é de Césio, estilo, acarbolehas, rimas A raposa, 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 raposa Acabando, visitando, rapitando O outro no que desejo, tá trabalhando O céu tá pensando, mesmo que eu tô te pensando Fala de nacional, vou ter que explicar o sinal esse ano Lá fora eu começo a gaguejar, tá me entendendo Você não vai lá pra fora, você já gagueja aqui dentro Eu já sei Sabe que eu sempre vou tô voltando pra esse vinte arrombado Você tá achando que eu vou ser diferente quando você tá saindo do limite do meu estado Nunca sabe que eu sempre vou ser seu pesadelo Porque você me enxerga quando você tá se olhando dentro do espelho Não que eu seja seu inimigo, nem seu amigo Então pode pá, enquanto você não se vencer Você nunca vai me superar Segundo round na casa Bota a mão pra cima Bota a mão pra cima Bota a mão pra cima E... Sem parar o joio do trigo Sabe que agora eu vou na polícia de roda Alguém pega o joio, o trigo, olha a massa Que eu vou fazer um bolinho de aniversário pra tua derrota Bota a mão pra cima Sabe que o mundo sempre vai ser vagão O CHB vai esquecendo o pau que eu tenho nele Na verdade vai precisar de uma vela Uma, duas, três Parece aniversário que você está comemorando E se no processo Na verdade fala de nacional tentando por ser morrano Uma, duas, três Diz o outro no pau As derrotas CHB já tá somando Uma, duas, seis Por vários números Porque agora de novo eu ganhando É a questão de eu exaltar É a questão de você ser a menor Pois enquanto eu vou ser com o chique Vivendo com o inimigo Mano, você vai perder pra si só Eu não sou seu inimigo Não sou seu amigo Já você vai ptk que pra vocês Eu não sou nada A parada É que enquanto vocês me veem como monstro Eu vou continuar mandando essa quebrada Pode parar que quando eu pego no mic Se a batalha é essa Seu estendou mais um corpo É igual Bob Esponja sugando os cara Com a síndrome de estrela Lula, bolusco, inveja nos outros Você vai na revolta Mas agora mano joga o praga Jude, será que ele tirou a levada Deve ser do mesmo buraco que você caga Vamos, vamos, vamos 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 Vamos, vamos, vamos Escrever no querido diário De novo Eu tomo uma surra Pro Dutu Eita parada que é muita história Esse cara fora muito mano Ele fez um monte de perguntas Foi nem retóricar Ele tá falando Te acompanha Tipo no abacaxi Mas você tá mudando o plano Ei Você era meu amigo Uma temporada Pois tava apanhando pra mim Desde que eu tinha 11 anos Ele é meu amigo Eu tô maluco 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 Chama no carteiro, pega no correio, mas sabe que agora mano você é muito feio Essa é a viagem, eu tô tipo djonga, rap de mensagem, então segue seu torpedo Tudo falado, só tô pra vida aqui, tudo tá mandando te pusei Dime que nesse MC Braco sabe que eu me livro, dando sinal pra MC de aparência e tô vivo Eu sou uma antena, tipo antena, eu sou o teu da batalha ou da mitologia Mas você que é mito, pois não existe, enquanto eu sigo sendo lenda, fazendo minha correria Só pra não gostar, eu escrevo isso, mais do que isso mano, você pode votar pelas razões É porque eu faço do hip hop, abacaxi nem enche barriga, mas me encheu de milhões A plateia que é o que, que é o que, que que acha que quer, que é por que que você tá rimando Falando que o cara é tão weak, se toa uma batalha, eu ganho até duas vezes que eu tenho os anos Falando que o saco, que que é bom, tá, mas você não reparou, que resposta de bosta Tudo tá com um bolso cheio de dinheiro, até me pisou Então, posso falar que isso é muito sorte, tô voltando pro meu norte, que razão eu ser otário Pelo que é só me dar fazenda na minha mão, tô cheio de milhão, virei lá de fundiário Falando que o saco, eu tô criando isso, o terror humano, você é uma sequela Lá de fundiário, filho de seis alas, dono desse cara, sou príncipe da favela Sua rima é velha, você não entende o que é que corre nas minhas artérias Você tá ligado, mano, que a não me prospera, só que eu tô respirando o ar de outra atmosfera Aê, o bagulho é louco, eu sou guerreiro, a diferença é que pra ganhar eu não sinto o terceiro Como você quer falar que já me ganhou na minha vida, sua mente tá no mínimo confundida Palma aí que eu ainda não acabei, tá querendo cortar parceiro e deu, pois vão dizer que eu errei Mas aí, mano, você não entende como eu sei, eu sei, sei, eu sei até que o sensei Sabe mais do que o sensei, mas sabe que esse cara agora na rima ele cai Pois enquanto você tá querendo tirar sua bandona de genin, se nem pro Hokage, então me chama de senpai Ele falou que se tem batalha, eu não fui eu, que se tem nome de amiguinho, tal do rima é a praça Como assim, você quer ver ter essa pra cima de mim, vem me zoar, porque eu sou genin Naruto virou Hokage, não passou na prova, tio ninja O nacional é pra mim um velho detalhe, qualquer porra eu já tô predestinado ao sucesso Pestinado ao sucesso, mano, mas sabe que você é muito fraco, mano, você tem um cérebro prato Mesmo você sendo genin, não serve pra ser ninja, então vai ser vindicato lá no lá, mentirato Mas tá tudo bem, cê tá puto, aprendi uma coisa, história é pra quem tem Então se você é um bosta, não se compara ao Naruto Até porque isso não leva a nada, agora é a prova, tio ninja, você não trouxe kunai, cê só trouxe na bag sua decorada E se você pegar essa manga, porque o bagulho é louco, aqui é olho no olho o Itachi Se você quer ligar olho no olho, fura o seu olho e você não vai tirar o Kakashi Eu sou tipo o Itachi, ele é o Sasuke, ele quer me matar, eu deixo porque não passa de um idiota Tava escrevendo um decorado lá no Def e não te é, por isso que isso aqui me estampou, veio morta Ô, senha pra caralho, como isso, mano, agora não me espere Ê, me tá balançando um fukuro, tá matando pra caralho, tá bafarando dois velhos Você não entende, porque o bagulho é louco e você não conta com a sorte Não tava escrevendo rima morta, você não sabe que a vida começa depois da morte Você não entende, mano, o bagulho é louco, pra mim você é ombro de Neandertal Eu respiro o ar de outra atmosfera, porque eu vivo em outro plano espiritual Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho, rapaziada, espero que tenham gostado desse vídeo Deixe nos comentários qual o próximo MC, qual o próximo tema aqui do canal, e meu solo HD, rapaziada Obrigado de coração a todos pelo apoio, tamo junto, é nóis, falou